Olá gente, eu estou aqui usando uma nova ferramenta do Facebook, que é esse do vídeo ao vivo. Espero que dê certo, é a primeira vez que a gente está experimentando. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa, a sessão de hoje terminou agora. E nós votamos um projeto muito importante, que é um novo empréstimo que o governo do Estado, o governo Pezão, está pedindo ao BNDES para a linha 4 do metrô. E é inacreditável, porque está pedindo um terceiro empréstimo do BNDES de 444 milhões de reais, e o pior, sem que os dois empréstimos anteriores, pegos para a linha 4, tivessem uma prestação de contas. O Tribunal de Contas, os seus funcionários técnicos, fizeram um relatório para a gente, mostrando que 15% do valor dos empréstimos que esse governo pegou, serviu para pagar outros empréstimos, o que é absolutamente ilegal. E mais do que isso, a dívida do Estado, desse governo Cabral Pezão, já chega a 97 bilhões, bilhões de reais. Se o governo resolvesse pagar a todo mundo que deve, teria que usar o orçamento inteiro e mais um pouco, teria que se endividar mais para pagar a sua dívida, que o orçamento é de 82 bilhões e a dívida de 97 bilhões. Agora, um governo que está ameaçando não pagar décimo terceiro aos funcionários públicos, a segunda parcela, que está dizendo que não vai dar um centavo de reajuste a professora, a médico, a enfermeira, a dentista, aos funcionários de maneira geral, é um governo que está se endividando para a linha 4 do metrô, que tem o pior traçado e pior, já é o metrô mais caro do planeta. Para vocês terem uma ideia, com esse valor da linha 4 do metrô, que na verdade é a sequência da linha 1, não faz o traçado original, que seria da Gávea Carioca, criando uma rede, nós já temos o metrô que cada quilômetro na linha 4 custou 500 milhões de reais. Vocês conhecem algum metrô do mundo que cada quilômetro custe 500 milhões de reais, só Cabral e Pesão, para conseguir um buraco desse. Nós do pessoal votamos contra, nós do pessoal estamos exigindo a prestação de contas dos dois empréstimos anteriores e usando inclusive os dados do Tribunal de Contas para isso. O pessoal aqui na Alerj cumpre o seu papel. Muito obrigado, espero que esse instrumento tenha dado certo. Vou usar toda semana, dando alguma informação aqui da Assembleia Legislativa. Abraço, até já.